É tempo de mudança, de esperança, de uma Eunapolis grande e sem medo Eunapolis das indústrias, do comércio forte, do agronegócio, do emprego Cordelia, mulher competente, esperança da gente, mulher de palavra 25, 25, 25, 25, 25, 25, vou por Cordelia 25, 25, vai, 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 vai pra cima Ela é preparada, tá fechada com a gente, mulher de fé e palavra, séria, competente Chega de violência, atraso e corrupção, Cordelia é gente da gente, com saúde e educação 25, 25, 25, pra cima, volta em Cordelia, Cordelia, o povo lhe chama Cordelia, é que Eunapolis conhece e o povo gosta dela Cordelia, é que a mulher tá no comando 25, 25, eu vou por ela, pra cima, no dia 15 de novembro eu vou votar 25, 25, 25, 25, 25, vou por Cordelia É, mulher de palavra, é Cordelia, o povo lhe chama 25, 25, 25, 25, 25, 25, vou por Cordelia Pra cima, a esperança de uma nova política, a mulher tá no comando, papai É, Cordelia, a cabeça e no coração, meu irmão É, 25, Cordelia, mulher competente, esperança pra gente Cordelia, mulher de palavra Cordelia 35, 25, 25,ways, sustentos, Obrigado.